Antes de eu fazer a pergunta, eu sei que eu tô explorando já há um pouco o tempo, mas antes de eu fazer a pergunta, tem só como eu fazer uma consideração aí rapidinho? Não, pô, eu queria falar com você, obrigado por tudo aí de verdade. Nesse processo aí, que você sabe bem que é dolorido pra caramba, na Faiatec, tipo, caçando, caçando, eu achei uma professora, que é a Márcia Gomes, que é diretora do Festival Internacional de Cinema de Urânio, e aí, tipo, ela tem um envolvimento massa com os povos indígenas, e aí, tipo, a gente, ela me deu maior força nessa parada, e, pô, o mais, tipo, louco é que a gente tá, a Faiatec lá que a gente estuda, a Eteab, a Adolfo Bloch, ela tá praticamente do lado da aldeia Maracanã. Então, tipo, a gente tá lá do lado, eu tive toda essa dificuldade. E o que eu queria falar, pô, é que eu tô, eu te falei desse sentimento aí de não ter conseguido realizar nada, mas quando a gente vê um parente realizando igual a você, a gente sente que é um pouquinho nosso também. Então, brigadão aí pelo teu trabalho, de verdade. E eu tô sem Instagram agora, já peguei teu Instagram, mas eu tô sem Instagram, mas assim que eu voltar, vou te seguir lá, valeu, obrigado por tudo. E a segunda pergunta, sobre o que vocês acham sobre pessoas que não vivenciaram uma experiência, que não vivenciaram uma, que não tiveram vivência de uma questão, produzindo sobre aquela questão. Lembrei, da hora. Primeiramente, eu não tenho Instagram, viu, meu parceiro? Por isso que eu passo WhatsApp, assim, eu me protejo um pouco dessas redes, assim. Os Instagram é dos coletivos, mas entra lá que tem, também é quente, assim. Nós produzimos, nós acabamos de produzir um podcast, nós estamos falando de audiovisual, áudio, tem antes. Nós produzimos um podcast de história, então nós contamos uma história que nós mandamos no WhatsApp das pessoas. possibilidades, mano, às vezes produzindo com celular, tá ligado? Porra, assim, tipo, falar isso, pega meu contato depois, vamos trocar essa ideia, assim, mano. Vamos trocar essa ideia, vamos trocar essa ideia. E, porra, se vocês estão do lado ali, mano, eu, assim, tipo, respeito muito os militantes e os parentes que estão lá na aldeia Maracanã. Eu acho que é um lugar muito da hora, assim. Eles têm uma universidade indígena, a única, se não me engano, do Brasil. Uma universidade autônoma, né? E, sobre a segunda pergunta, o que eu acho das pessoas? Tipo, primeiramente, eu acho que elas estão erradas. Segundamente, se as pessoas chegam com respeito, nós podemos dialogar e trocar uma ideia, né? Eu acho que, durante a história do audiovisual brasileiro, muita gente ganhou dinheiro com as nossas histórias, tá ligado? E, às vezes, nós temos um buraco de, às vezes, não conseguir contar a nossa própria história, né? Você está falando aí como uma pessoa indígena que quer produzir algo e tal. Quantas vezes esses boys já não produziu coisas sobre pessoas indígenas, tá ligado? Isso não pode, eu digo assim, não vai acontecer daqui pra frente. Se depender de mim, até morrer, nós vamos continuar nessa luta de, tipo, mano, para com isso, tá ligado? Ou chega com respeito, ou considere que, às vezes, nós não precisa de você. Eu acho que os playboys têm que entender isso um pouco, tá ligado? Mesmo os bem-intencionados, mesmo as pessoas de esquerda, quando eu era bolsista de escola, por exemplo, chegava alguém da escola para fazer essas reuniões, né? Com pessoas de baixa renda, minha mãe, tinha toda uma preocupação para oferecer tudo de melhor, assim. E eu olhava, assim, achava estranho, tá ligado? Mas depois eu passei a entender, né? Que essa coisa, assim, que a servidão, às vezes, tipo, como nós é trabalhador, nós achamos que nós vamos só ter alguma coisa em troca se nós ficarmos servindo ali, né? No bagulho. E aí eu ficava, nossa, mano, tipo... E depois eu passei a entender. O Ayano e o Pedro, por exemplo, dentro desse filme aí, que recomendo muito vocês verem, Ayano pode passar o link, tá rodando uma parte de lugar aí. Porra, tem ali uma cena que as pessoas oferecem café, mas elas não estão servindo. Elas não estão servindo ali, as pessoas estão filmando. As pessoas conhecem o Ayano, elas perguntam coisa para o Ayano, tá ligado? Às vezes, tem uma mão ali, né? Que aí entra o filho, entra a namoradinha, e não é aquela coisa de, tipo, ai, que vergonha e tal, não sei o quê. Ah, estão aí filmando, porque é algo que é cotidiano daquele espaço. Eu conheci o Ayano dentro de uma ocupação, tá ligado? Eu conheci o trabalho de audiovisual do MLB dentro de uma ocupação integrado ao movimento de moradia, tá ligado? Estou dando só o exemplo, Ayano, porque você falou, né, eu sou uma pessoa e tal que veio de outra classe e tal, e o bagulho é isso, assim mesmo. Não é como se nós não tivesse o entendimento das pessoas que respeitam o que nós faz, tá ligado? Mas eu, cada vez mais, eu estou vivendo uma experiência específica da qual eu estou cortando quase todo tipo de laço com pessoas da qual, primeiramente, não respeito a minha realidade ou quer vir, de alguma forma, comprar, tá ligado? Barato o que eu faço. Porque as pessoas querem a nossa visão, né? Nessa pandemia, o que mais teve foi gente perguntando, e aí, está fazendo filme de pandemia? Teve gente branca que nunca me deu bom dia oferecendo dinheiro. E hoje, eu tomei decisões na minha vida que eu não aceitei esse dinheiro, tá ligado? Foram irmãos pretos e irmãos indígenas que me deram um recurso, além do auxílio emergencial, para eu sobreviver, no momento dessa pandemia. E hoje, por exemplo, eu estou nessa batalha que eu falei, lutando contra essas pessoas que aceitou o edital. E uma dessas pessoas que me ofereceu dinheiro lá atrás e que eu não aceitei, hoje está lá no edital de 100 mil, do qual nós não conseguimos ganhar. E a melhor coisa que eu fiz foi cortar a relação com essa pessoa, porque eu não devo nada para ela. Eu não tenho nem dinheiro, tá ligado? Então, às vezes, tipo, é isso, assim. Eu acho que elas estão erradas de querer vir falar sobre uma outra realidade como se fosse uma mil maravilhas e eu estivesse ajudando, tá ligado? E ganhando dinheiro com isso, principalmente, pessoas que ganham dinheiro com isso, para mim, é até cruel, até meio desumano. As pessoas que estão com respeito, querem trocar e que estão mesmo na militância, eu acho que, porra, vamos para a mesma trincheira. Se nós olhar para o lado e se ver na mesma trincheira, eu acho que é importante, nós precisamos disso, tá ligado? Precisa mesmo se organizar. Mas, principalmente, é nós que tem que fazer o bagulho. Tipo, mano, é nós por nós. Olha o quanto essa frase significa. É nós por nós, sabe? É nós por nós. E quem não soma, some.